Nossa! Eu tô agora, Joe! Nossa, mano! Nossa! Vai levar seu filho lá pra baixo, Joe! Você vai ter que descer lá! Salve, galera! Tá eu e meu filho aqui, o Alejandro e o Marcelo tá aqui com nós. Marcelo, sabe o que aconteceu? O povo tava todo mundo pedindo que eu peguei... O fazendeiro do bem... Não, Marcelo, o homem estranho. Você lembra do homem estranho que tava nessa mata? Você vê que bagulho que aconteceu, mano? O homem estranho esse tempo todo ele era o fazendeiro do bem, viado. O que que acontece? Aí eu peguei ele supus pra ele, se ele quer ir lá pra casa, todo mundo queria ver a reação do Davizinho com o homem estranho, né? Com o homem estranho não com o fazendeiro do bem. Levei o fazendeiro do bem lá agora, mostrei o Davi. Você vê o jeito que o Davi ficou lá na sala, viado. O jeito que ele ficou bravo. Calma, Davi! Calma, calma, calma Calma, rapaziada, ele tá... Calma, Davi! O que que foi? Calma, calma, vem cá, calma Calma, mano. Mas ele fez o que, Davi? Cadê ele? Não, ele desceu correndo pra mato, viado. Agora eu tô apavorado ele desceu correndo pra cá, eu não sei o que que vai acontecer. Agora eu vim aqui tá aí o meu filho aqui, que meu filho eu trouxe ele, porque às vezes se ele ver meu filho ele pode acalmar, mano. É melhor mesmo não foda, Marcelo agora eu não sei o que que eu vou fazer, mano ele veio desvender. E se ele não querer voltar? Então, foda é isso, mano agora eu tô preocupado, ele e ele tava temando que aquele o fazendeiro do bem era um homem estranho agora eu não sei em quem que eu confio se no homem estranho que falou que é o fazendeiro do bem, ou se o Davi falando que ele era um homem estranho e o homem estranho falou que tem outro homem estranho grande nessa mata aqui, mano, eu nunca vi isso é louco, faz tempo que eu não venho aqui, mano então, é por isso, eu volto aqui o que que é isso aí? É dele? já deram o short que ele tava lá na casa lá, ó. Nossa, só faltava agora, ele não querendo ter a vida normal mais. Meu Deus do céu, não é possível, rapaziada rapaziada, já deixa nos comentários o que que vocês acham que eu faço pra trazer o Davi de volta porque, Marcia, maldita a hora que eu fui levar esse cara pra lá que disse que é o fazendeiro do bem, agora o Davi desceu pra essa mata, agora o seu ele largou a roupa, não sei não hein. Você vai querer voltar pro quê? Ixi. Mano ele tá aqui, Marcelo, ele tá por aqui aí o outro, nossa, acho que ele largou tudo hein, vai querer voltar rapaziada, a roupa dele, não é não é possível, Marcelo, e agora? O que que eu vou fazer mano? Mano, vai ter que tentar conversar com ele se encontrar ele e se... não achei nada não e agora, mano? O que que que... ah, John Bossa! eu tô aqui nossa, mano machucou? machucou? vai lá, John o que que aconteceu, Davi? é eu, Davi, calma o 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 eu mostrei pra ele lá na casa dela é um homem estranho, mano calma, Davi, calma ele é o fazendeiro do bem, calma calma, vem comigo vem, Davi vixi, Diô, tô te falando olha lá, velho, tá falando que não vai voltar porque aqui é o lugar dele e agora não, ele já até deixou as roupas nem chega perto não calma, Davi, olha lá, olha lá já era ele vai voltar pra lá nossa ô, Davi calma, Davi, calma Diô, agora você não sumiu vamo embora comigo, Davi ô, Davi olha lá o que ele tá falando, Marcelo vamo embora por quê? olha aí, velho, ele tá falando que nunca mais vai voltar pra lá porque aqui é o lugar dele mas por quê? o que que aconteceu, Davi? o cara é um homem estranho ele pegou o Miguel olha aí, viado, testou? ele tá falando que aqui é um homem estranho ele é o Miguel, você quer que meu filho conversa com você? tenta chegar perto dele, Beco mas cuidado conversa com ele, só ele vai aí, não vai mais ninguém calma, Davi, calma calma, ele vai perto de você calma, Davi, calma conversa com ele, velho, vai lá calma calma, calma, Davi fica aqui em cima aqui, vem cá lá meu Deus do céu seu filho vai descer lá? cuidado, ó, Beco, cuidado, mano cuidado calma, Davi, calma é eu, calma, eu quero te ajudar ô, Diô, você vai descer também? mano, eu não vou não vamo embora comigo, Davi ô, Davi vem, Davi, cuidado vem, doido olha aí nossa vai levar seu filho lá pra baixo, João você vai ter que descer lá, mano nossa ô, Davi, faz isso não, doido vai, sobe, sobe nossa, viado sobe, sobe vai, vai, sobe sobe, filho nossa, Diô, tá perto de você, ó ô, Davi ô, Davi, por que você tá assim? vamo embora com nós, Davi ô, Diô, adianta arriscar não, mano o que que nós vai fazer, Marcelo? se ele não quer, velho, cuidado e agora? aí, ó, aí, ó vem, Diô, sobe, sobe calma, Davi ô, Davi o que você vai fazer, Diô? o que você vai fazer, Diô? do jeito que eu tava lá vim de chiné, vim de tudo vim preocupar que ele desceu pra mata, mano ô, Davi calma, Davi, calma não, mano, foda não, Diô, mano, acerta ele não mas, às vezes, ele tá só meio nervoso então, Viá calma, Davi, calma ô, Davi o que eu vou fazer agora, mano? aí, ó, vai subir? se ele não quer esse tempo todo, mano eu custei pegar ele agora ele desceu pra mata de novo mano, ele não quer calma, Davi vamos embora por que você não quer ir? vamos embora que ele é o fazendeiro do bem, Davi é o fazendeiro do bem eu nunca mais lhe vou acabar olha aí, gata ele não quer voltar, não, Diô e agora? o que é que nós faz, mano? mas por que? aí, ó calma, Davi calma, calma calma, calma calma, calma calma, calma calma, é eu calma, calma vai lá, B, ajuda ele calma, calma, calma calma, Davi calma, Davi calma olha lá, Diô, e agora? não vou ficar perto não, Diô olha lá calma, Davi vai, vai, vai sete pé, sete pé calma, Davi o que que aconteceu? não, não adianta não, mano isso tu vai ter que pegar e conquistar ele de novo aos poucos ele não quer ô, Davi viu? viu? vai lá, mano tanto que ele subiu correndo calma, Davi ah, Marcelo o negócio é o seguinte deixa ele descer pra toca mesmo o que que aconteceu? agora eu não sei o que que eu vou fazer pra vir pra vir atrás dele ah, vem de pouco em pouco, mano vem conversando com ele, é vai ser assim, rapaziada mas vai parar aqui, ó porque, Marcelo agora, mano o que que o povo vai falar, mano? que o Davi vai topar a mata a mãe dele não, e o foda que ele falou que não quer voltar pra família dele eu já tinha conversado com a família dele então, mas aí ele já não é você você vai ter que pegar e falar pra eles rapaziada, o negócio é o seguinte não foi culpa minha cês viu? cês tava querendo que eu mostrasse o menino canibal que hoje é conhecido como Davi no nosso meio mostrei pra ele o fazendeiro do bem mas o pior burrice que eu fiz na vida foi levar o fazendeiro do bem pra ele ver, ô, Marcelo então, mano, porque ele não gosta tanto dele assim, mano? só por causa daquilo do Miguel? então, mas... e o foda, será que aquele cara lá ele é o fazendeiro do bem mesmo? porque o Davi ficou na mata esse tempo todo ele vai conhecer alguma coisa tem, pode procurar saber rapaziada, o negócio é o seguinte agora eu não sei se aquele cara lá que tá lá em casa é um homem estranho ou se é o fazendeiro do bem porque o Davi não ia mentir entendeu? e o fazendeiro do bem falou que tem um homem estranho mais grande e o Davi, na hora que ele... Marcelo, cê precisa de ver na hora que o Davi viu ele lá o jeito que ele... a reação dele tá, mano, alguma coisa tem ô, Davi, vamo? ó, Marcelo rapaziada, o negócio é o seguinte desculpa aí Davi, infelizmente, voltou pra mata não tem como ele levar a flor levar ele a flor foi com muito custo com muito custo muitos dias levou até meses pra me tentar levar ele lá pra casa vou deixar ele aqui talvez vou voltar aqui mais tarde, Marcelo em uma hora vê se nós consegue conversar com ele desse jeito, hein? rapaziada, mas é isso aí, mano agora ele tá meio nervoso, mano tenta falar com ele depois graças a Deus nem sei o que que eu falo, Marcelo o foda que... como que eu deixei ele nessa mata aqui de novo, mano não, volta hoje mesmo rapaziada, então é isso aí talvez eu vou voltar mais a noite tentar conversar com ele é nóis tamo junto tchau